Atacantes Antony, United Gabriel Jesus, Arsenal Gabriel Martinelli, Arsenal Neymar, PSG Pedro Gabriel Marinho Muito bem, temos aí 26 jogadores Em busca do Eça A dúvida era Daniel Alves Ao provocar o Daniel Alves Acaba a história de cinco zagueiros E com aqueles favoritos Marquinhos, Edna, Silva E Breno No meio do campo de uma surpresa Casimiro, Fabinho, Fred, Bruno, Guimarães Paquetá, Everton, Ribeiro Agora vamos lá Vamos lá Neymar E não O Vibrino E sim O Martinelli Acho que as duas surpresas seriam essas